Nesse Viver de Locução, eu converso com o Fernando Lauleta, que é meu irmão, e que, entre outras especialidades, ele é produtor de audiolivros. E é uma atividade que está muito em voga atualmente, que tem bastante trabalho na área, porque é uma novidade, praticamente, dentro do mercado de gravação. Então, ele tem bastante coisa interessante para falar para você que vive de locução e para você que quer viver de locução. Viver de Locução O podcast do Voz à Obra, para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta Nesse episódio de Viver de Locução, eu vou conversar com o Fernando Lauleta, que, por acaso, também é meu irmão. Todo Lauleta aqui. E que o assunto que nós vamos tratar é audiolivro. Não que ele seja um especialista em audiolivro. Ele também é especialista em audiolivro. Trabalha muito com audiolivro. É o tipo de gravação que está em alta no mercado. Junto com os podcasts, né? Junto com os podcasts. Então, nesse episódio, nós vamos falar de audiolivro. Em outros episódios, vamos falar de outros assuntos. Mas, então, queria que primeiro ele se apresentasse, já que vocês me conhecem mais, porque eu estou sempre aí falando. E o Fernando é a primeira vez que aparece no Viver de Locução. Mas a intenção é que ele apareça mais vezes. E mais vezes esteja aqui com a gente, dando a contribuição dele, porque ele conhece muita coisa, muito detalhe importante para quem quer ou para quem já vive de locução. Fernando, por favor. Legal. Bom, para me apresentar, eu comecei a trabalhar junto com essa pessoa aqui, desde moleque, desde 78, dentro de estúdio. Então, são 42 anos, né? Eu comecei com 2, 3 anos de idade. Brincadeira. Assim, a gente teve muita experiência de gravação de publicidade, né? Gravava muito tempo, publicidade, bastante coisa juntos, inclusive. Um bringo, dinos, spots, trilhas de comerciais. Exatamente. Trava 23 anos juntos, depois eu montei minha produtora, meu estúdio. Fiz outras coisas, a Flap Studios, que é a minha produtora. Já gravei também muita publicidade, mas também comecei a fazer música, gravar música. E aí todas as coisas de áudio que acabam... Aparecendo, a gente acaba podendo... O que eu não fiz de áudio no meu estúdio, nunca fiz fazer alguma coisa de comercial assim, foi a partir do badge que você já fez, né? Eu trabalhei com dublagem aqui, quando eu estava aqui, mas de resto a gente sempre fez de tudo, assim. Meu estúdio de gravação é de gravação, mixagem, masterização para música. E aí hoje eu faço audiolivro também, podcast, eu te grava, de tudo um pouco, né? E como o assunto que eu quis destacar para esse episódio é audiolivro, porque é um mercado que está muito forte. É um mercado que tem uma quantidade de trabalho grande, porque tem todo um... Se você pensar, só os livros mais clássicos, que sempre vendem, que sempre estão aí, todos eles, teoricamente, você tem que fazer esse formato de áudio. E todos os lançamentos saem em áudio, porque está todo mundo usando essa maneira de ler, né? De ler ouvindo, né? Exatamente. Que, aliás, é muito bom para nós que trabalharmos nesse meio, porque é uma... Apesar de ter chegado meio tarde aqui no Brasil, é um mercado que está muito em crescimento. Então, já teve, assim como o podcast também, audiolivro há, sei lá, 10, 15 anos atrás, teve um início dessa coisa de audiolivro, eu cheguei a gravar algumas coisas, até eram... Cheguei a fazer audiolivros infantis, tipo livrinhos pequenos, assim, de 10 páginas, com uma historinha, mas todo produzido, né? Com trilha especial, com todas as vozes, assim, mas hoje o formato de audiolivro mais tradicional é realmente esse formato de uma pessoa só narrando, sem fundo musical. Então, ele tem umas peculiaridades, né? Uma coisa um pouco específica. Ano passado, retrasado, final do ano retrasado, começo do ano passado, eu junto, numa outra produtora que eu estava, participando como colaborador, a gente fez uma plataforma, fizemos 31 títulos, então isso me ajudou a ter uma certa experiência do que fazer, do que não fazer, que é o principal. Eu acho que você tem algumas coisas de escolha na hora de gravar um audiolivro, que são importantes, parecem bobagens, né? Do ponto de vista técnico também, mas que são muito importantes, porque você, no audiolivro, vamos começar pela qualidade de áudio. A qualidade de áudio é muito importante. Por quê? Porque não vai ter um fundo musical. Ah, pra encobrir possíveis erros e barulhos e tudo mais, e má qualidade do áudio. A maioria das pessoas vai ouvir de fone de ouvido. Então, assim, isso vai ser colocado num streaming que deve ter, vai baixar a qualidade. Então, se você te gravar com um sibilado, espirrando, alguma coisa, isso tende a ficar mais evidente. E tem, além disso, tem uma coisa, um livro tem, às vezes, 8, 10 horas de duração. Se é um assunto interessante, a pessoa vai ouvir e achar bacana, e tiver com um som ruim, são 8 ou 10 horas de som ruim incomodando no ouvido da pessoa. Mesmo que o assunto seja super interessante. Interessante, chega um momento que a pessoa não vai ouvir um outro áudio, um livro da mesma fonte. Então, assim, é importante que você tenha qualidade de áudio para poder... É uma coisa básica, a qualidade de áudio. Aí você tem que ter um bom narrador, tem várias coisas que são muito importantes. Hoje, vamos dizer, a gente não tem um... Existe um mercado potencial, mas só feitos por produtoras, produtores individuais, ou seria produtores pessoais, ainda não tem muito ainda. Tem algumas pessoas que eu conheço até que fazem, que são narradores, não são produtores. Eles têm um estúdio em casa, fazem, editam, mandam para as editoras. Mas aí as editoras que tomam o serviço desses narradores, em geral, mandam para alguém fazer a masterização, para padronização do formato. Mas muitos narradores mesmo entregam já, às vezes, editado. O processo é uma coisa um pouco longa, que você está sempre mexendo com arquivos grandes e tudo mais, e dá um pouquinho de trabalho. Mas é bem prazeroso, é bem interessante de se fazer. Do ponto de vista técnico, vamos falar primeiro do ponto de vista técnico, É importante você, na hora de gravar, você ter bons equipamentos, assim, você não precisa ter um... Não precisa ter o seu Neumann, assim, mas um bom microfone, é importante você ter. Uma boa placa, se possível um pré-amplificador, sem ser o amplificador da placa, para ter uma qualidade legal. E, o mais importante, você ter um estúdio mesmo, você ter uma sala com duas coisas que são importantes. Com isolamento, né, para você não ter ruídos externos. E tratamento. E tratamento. Que é isso que acontece, por exemplo, se você tem uma reverberação na sala, isso aí fica muito ruim. Você acha que daria certo, por exemplo, gravar num carro? Eu sei que você fala, pô, tá bom, vai gravar num carro, vai ficar 10, 15 horas dentro de um carro, mas... Primeira coisa é essa, né? Assim, é... Eu não sei, acho que até daria, assim, mas não é uma condição ideal, entendeu? Assim, você vai concorrer, por exemplo, com alguém que está gravando... Por exemplo, você vai gravando no meu estúdio, tá? Eu vou gravar muito bem. Eu gravo com o microfone Neumann, pré-amplificador TubeTec, API, numa placa Apogi, Symphony. Então, se você pensar como produto final, da parte de áudio, independente da qualidade da narração. Da qualidade da narração. Na parte de áudio. Vai ter uma desvantagem. Com uma sala tratada... Mesmo com uma sala tratada, eu costumo, fazendo meu estúdio, porque é um estúdio um pouco maior do que uma cabine, eu costumo usar biombos com tratamento acústico pra matar as reflexões e tudo mais, pra deixar uma coisa mais, um som com menos ambiência, mais fechadinho. Sem ficar sufocante, sem ficar abafado demais. Mas é um padrão, assim, eu gravo algumas coisas pra fora do Brasil, e o padrão de gravação pra essas pessoas, quem faz... tem algumas coisas de URA também, que os caras exigem um certo padrão, que tem um tempo de reverberação máximo e tudo mais, então eu sigo esse padrão internacional, que eu acho que é o que mais... Que não tem erro. Não tem erro, vai ficar dentro de um padrão bacana. E depois tem a parte de edição, que é importante. Edição, eu sempre uso alguns plug-ins, assim, pra tirar barulho de boca, uma equalização muito suave, uma compressão, pensando sempre em padronizar e tudo mais, mas assim, na hora de fazer a master, ajusta os volumes e tudo, porque sempre dá um pouco de diferença ao longo de... de vários dias de gravação... Vários dias de gravação, vários momentos e tudo mais. Mas assim, eu tento ter um rigor técnico pra entregar o material... Qualidade de áudio não pode ter problema, né? Assim, já tem... Num livro já tem problema demais, se você pensar, pra ter problema de qualidade de áudio. Qualidade de áudio tem que ter um padrão básico, bacana, pra não interferir na hora de alguém ouvir, isso é uma coisa que não fique... A pessoa não pode ter um problema de áudio, entendeu? E quais seriam, por exemplo, agora mudando um pouco do lado técnico pro lado artístico? Tá. Vamos dizer, qual seria o narrador ideal? Narrador, eu digo, narrador ou narradora ideal. Narrador ideal. Alguém que tenha... Bom, a primeira coisa é... Cara, que é ripoco, né? Se você pensar, assim... Tem uma leitura... Tem uma leitura... Então, a leitura... A gente sempre tende a fazer tudo um pouco mais corrido. E na direção dos narradores, eu sempre acabo segurando um pouquinho a velocidade. Você tá contando uma história. Você tá contando a história, você tem que ter um time legal, tanto na hora de contar, na hora de editar também. Não pode deixar uma coisa muito colada. Tem que ter um tempo bacana. Assim... Assim, em termos de expressividade, você acha que importa, vamos dizer, a experiência do narrador? Quer dizer, ele... A experiência sempre ajuda. Assim, os audiolivros têm ficção e não ficção. Aliás, atualmente, eu tenho feito... Eu fiz bastante... Nesse pacote que eu fiz de 30 audiolivros, eu fiz bastante... Interessante, muito mais voz feminina do que masculina, nesse primeiro pacote, e muito mais ficção do que não ficção. E atualmente, eu trabalho com duas editoras, e eu tenho feito muito mais não ficção. E muito mais locução masculina. Eu ainda, nesses novos, não cheguei a... Acho que gravar um livro inteiro com narração feminina. Mas, assim, nos livros não ficção, em geral, são melhores, mais fáceis de fazer. Porque você tem... Tem mais uma impessoalidade do que o livro de ficção. Exatamente. Tem algumas coisas, assim, que às vezes você tem alguns diálogos e tudo mais, mas, assim, no livro de ficção, isso tudo é muito mais difícil, mais... Você tem que ter mais nuances e tudo mais. Porque todos os sinais que a gente tem num texto, às vezes você tem... Você tem outra versão para dizer que é uma... Que é uma... Que é uma... Que é uma fala, né? Uma fala. Você não tem como fazer isso. Você tem que mudar isso na entonação de voz. Tem algumas coisas que às vezes estão em itálico no texto. Que tem o sentido de estar em itálico. Eu estou fazendo uma narração de um livro que é super difícil, super confusa. Então, tem, tipo, uma pessoa que está dentro do corpo da outra e às vezes fala uma e às vezes fala outra. Isso, no texto, você percebe pelo itálico e a letra normal. E eu tenho que passar essa intenção... Sem ter... Na narração. Porque eu tenho que ler o livro. No livro, às vezes, eles falam, olha... Fulano... Fulano... Personagem de tal... Personagem... Sei lá, qualquer frase. Eu estou aqui, vírgula. Disse fulano de tal. Então, isso já ajuda a saber que é uma fala e que foi a fala de fulano de tal. Quando não tem essa coisa de disse fulano de tal, você tem que marcar um pouco os personagens. E tem editoras que preferem, em certos títulos, que você faça mudanças mais drásticas de voz, e outras que preferem que você mude só um pouco mais na interpretação. Então, são livros bem mais difíceis de gravar os livros de ficção. Mas eu, particularmente, acho muito mais interessante de fazer. Então, é mais prazeroso. É, mais prazeroso. Mas os livros mais técnicos, livros de autoajuda, livros de negócios, tem muita quantidade de livros de negócios e as pessoas consomem bastante. Então, precisa ter bastante esses livros de negócios. Eu tenho feito também, às vezes, os livros que os próprios autores narram. É interessante. Uma experiência interessante também. Porque aí é muito... O cara conhece tudo do que ele está falando. Mas, por outro lado, ele não tem... Às vezes, pode não ter a experiência... Então, eu já fiz com alguns autores que estão sempre nas mídias sociais, tem que fazer algum programa de TV e tudo mais. Esses caras têm desenvoltura e fazem isso super, super, super bem. Mas, eu gravei como autora há pouco tempo que ela nunca tinha feito. Mas, assim, se você ouve a voz dela falar, não é uma voz de narradora, locutora... Mas, ela é verdade. Mas, ela é muito verdade. É um assunto bacana. Então, é muito verdade. Uma coisa pessoal dela. Então, é muito verdade. Isso é legal. Eu acho que o livro ganha. Só que não dá para... Principalmente livros de autores que já morreram. É um pouco difícil. Tem que ter um representante. Não, não é só de autores que já morreram. Tem muitos livros de fora que estão traduzidos aqui no Brasil. A maioria dos livros são livros traduzidos. E, assim, eu já prefiro quando é um livro brasileiro porque a linguagem está melhor. Uma tradução sempre é mais truncada. Você vê aquelas coisas do inglês e português que você inverte a ordem na frase. Então, isso tudo dá um pouco mais de trabalho. Eu acho que a gente tem algum problema com tradução, com versão. A versão brasileira... Tanto na dublagem como no próprio livro. Então, o que eu tenho feito das duas editores que eu tenho trabalhado são boas traduções. Muito boas. Muito boas. Mas é que, assim, o texto originalmente não é em português. Então, não é... Às vezes ele não flui tanto. Então, isso, o narrador, quando está gravando, tem que compensar com uma fluidez. Ele tem que fluir e explicar bastante... Desculpa. Coronavírus aí. Tem que deixar que fique muito claro para quem está ouvindo. Porque se a pessoa que está ouvindo perdeu o fio da miada, putz... Acabou. Acabou, né? Isso acontece quando você está lendo um livro. Às vezes você lê... Não. Parou e voltou um pouquinho. É mais complicado de fazer isso num outro livro. Assim, você estava falando das características de experiência e tudo mais. Quando a pessoa erra muito, é complicado. Porque... você dá um trabalho de edição muito grande. E também pode ser que perca um pouco o pé dessa fluência. Exatamente. Perde a fluência. Exatamente. Perde um pouco o pé da interpretação geral. Geral, exatamente. Porque assim, quando tem coisa de... Tem ideia, por exemplo, Nicola estava lá conversando com o Fernando. Nicola costuma conversar com o Fernando às terças-feiras. Perdeu? Perdeu a ligação. Os links, né? As ligações. Então, assim, isso tem que ser muito, muito bem narrado pra conseguir essa fluência. Por exemplo, tem livro que tem nota de rodapé. Você não fala nota de rodapé. Algumas editoras simplesmente não falam pra você não narrar. Algumas outras querem que você faça a narração das notas de rodapé. E você sempre tem que mudar um pouco o tom pra fazer a nota de rodapé, porque às vezes ela entra no meio de uma frase. Entendeu? E fica... Às vezes... fica legal no livro, graficamente, você consegue entender. Você tem que fazer... Se fazer entender, né? É o mais importante. E assim, tem uma narração gostosa, porque você vai ficar oito horas, dez horas fazendo companhia pro ouvinte. Existe uma medida, por exemplo, o número de páginas em relação ao tempo de duração? Bom, isso... Eu já percebi que, assim, tem uma certa média, mas é muito difícil, porque tem muito a ver com o tipo de livro, o tipo de narração, o timing que nós vamos fazer. Então, varia muito. Algumas editoras até às vezes falam por isso. A maioria das editoras, por conta disso, remunera tanto os narradores, quanto os produtores e tudo mais, pelo tempo final editado. Não pelo número de páginas. É, até porque se você tem uma página grande, uma pequena, se o tipo de letra é grande ou pequeno, dentro de uma página pequena ou grande, a coisa desanda, não dá pra... Desanda, exatamente. Essa anuidade de medida, ela... Tem uma coisa de laudas que eles têm um número de tops por... Mas é uma coisa meio complicada. Até se for analisar, esse princípio de mensurar, vamos dizer, quanto que você vai pagar em função do tempo destinado, talvez seja uma maneira mais justa. Porque, de qualquer maneira, você não vai falar mais rápido ou vai falar mais devagar pra ganhar mais ou vai falar mais rápido. Não, você vai ter que... Tem que fazer a boa narração. Existe o tempo ideal de narração. Exatamente, exatamente. Então, isso não dá pra forjar muito uma... É, então, o livro não ficção que você está falando, num time normal, é até mais fácil porque ele é mais parecido. Tem alguns pedidos, eventualmente, mesmo nesse tipo de livro, que se faça um pouco mais lento, que é um conteúdo mais difícil de assimilar, então, um pouco mais lento ou um pouco mais fluido. Agora, por exemplo, não ficção, tem muito detalhe, muito nuance. Eu gravei um livro que o narrador era um personagem, era uma pessoa do... primeira pessoa, que era um... psiquiatra. Então, ele falava muito... Assim... Pausadamente. Com uma certa de propriedade. Aquela coisa bem... E isso, o livro ficou muito maior do que a gente imaginava. Mas era o timing. Mas era isso que... Era o timing, exatamente. Agora, vamos dizer, quem dá a direção de como vai ser a narração? A editora. A editora. A editora já... A editora, pelo menos com os trabalhos que eu fiz até hoje, trabalhei por uma plataforma antes e agora estou trabalhando com as editoras. E as editoras... Tem editora que dirige bastante e tem outras que dão uma certa liberdade para você seguir. Mas aí, assim, eu faço a direção dos narradores, acompanho as primeiras sessões, dou o tom e vou olhando, ouvindo como está ficando as coisas. Se tem alguma coisa que eu acho assim... Eu converso com o próprio técnico que está gravando, está acompanhando e tudo mais para ajustar. mas, assim, sempre de acordo com o pedido das editoras. As editoras é que querem... sabem o tom do livro, né? O tom do livro, certo. É, vamos dizer, é a voz do autor, né? Exatamente. Isso também no caso de você gravar em home studio ou gravar no estúdio também faz uma certa diferença. Eu tive uma primeira experiência, aquela primeira experiência que eu tive com vários livros, teve vários que foram gravações remotas. Além de todos, a parte de problemas técnicos que a gente teve, também tiveram alguns problemas artísticos, que, assim, no final está lá, né? Gravado. Mesmo que saia um pouco do controle, também não dá para controlar, por outro lado, não dá para controlar muito um produto tão grande. Tão extenso, exatamente. Porque se tivesse alguém que ficasse dirigindo o tempo inteiro, enquanto, quer dizer, o custo de produção sairia muito alto. E, assim, o que tem do trabalho em home studio é que, assim, a pessoa se grava, né? Então, não tem uma segunda pessoa trabalhando junto durante a captação. E isso é uma coisa bacana de ter algumas pessoas que gravaram remoto e depois vieram gravar no meu estúdio, e elas falam, puxa vida, é melhor porque, às vezes, você fica inseguro. Será que está bom? Repete o texto. É, e só o fato de ter alguém ouvindo... E te aprovando, né? E te... É, pode não ser uma aprovação definitiva, mas... Mas aprovando, vendo que você não errou o texto. Porque a gente troca, né? Na narração grande, você acaba trocando algumas coisas, algumas palavras. Algumas editoras deixam em certos textos que você troque de para, 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 ou alguns pequenos detalhes. Algumas outras pretendem que você siga exatamente e fica perfeito, mas muitas vezes pode não ficar tão bacana, porque essas coisas... É, mas assim... É, depende muito da formalidade. A formalidade tem muito a ver com o conteúdo. É, exatamente. Tem muito a ver com o conteúdo. Eu acho que isso deveria ter que partir de alguém, alguém que seja o responsável. Eu acho que aí o caso é muito mais a editora do que o produtor. O produtor, ele meio tem que ser dirigido pelo... 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 pelo master. Exatamente. A gente fala com as editoras às vezes alguma coisa, sugere algumas coisas, porque acho que vai ficar melhor. Principalmente na ficção, se você deixar deixar ficar muito duro, muito para, fica um pouco mais difícil, muito para, em vez de para. Então, esse exemplo, mas é... Bom, existem inúmeros. Várias coisas. Você que é o homem das narrações, das locuções, aí sabe que tem mil... É, não, e realmente a decisão... Mais formais, mais formais. É, a decisão da formalidade. A informalidade é uma decisão importante. É, exatamente. Bom, para a gente finalizar, queria que você dissesse, assim, o que que você sugere para que alguém que gostaria de ser um narrador de livros e ainda não é, o que que ele tem que buscar, vamos dizer, não é só buscar o trabalho em si, né? Em termos de desenvolvimento profissional. E de profissional. O que que você sugere para... porque se você pegar um cara super tarimbado, é, assim, teoricamente é muito mais fácil, porque ele tem tarimba. Sim, é mais fácil. Mas o mercado é tão amplo que ele tem condição de incorporar muita gente nova. Sim, muita gente nova. Primeira coisa é você ter uma dicção muito boa. É uma coisa importante ter uma leitura com fluidez, que você consiga não errar muito, porque errando muito você trunca a sua própria interpretação do texto, é ruim para todo o processo. E para a própria pessoa que edita depois, é um problema. Então, isso é uma coisa que é importante e que a experiência, em geral, os locutores, os narradores mais experientes erram menos também, porque já estão mais acostumados. Quem faz programas ao vivo, de TV, de rádio, jornalistas, em geral, tem uma facilidade maior. Você tem que cuidar da sua voz para ela não cansar muito e não perder, ficar rouco em pouco tempo. Tem gente que não consegue... Porque as sessões, em geral, são de duas horas. Mas, por exemplo, tem um narrador que faz coisas para mim em que o cara marca quatro horas, grava quatro horas e fica no mesmo padrão e rende para caramba. É muito bom. Essa coisa de jornalista, teve uma jornalista que foi contratada para a editora uma vez para fazer um audiolivro, gravar, como narradora. e ela era fantástica. Apesar de ela ser um livro de ficção. Não, não ficção. Era um livro mais sério, ela tinha uma pegada mais jornalística mesmo. O livro pedia. Ela entrava no estúdio, gravava, errava pouquíssimo e as sessões rendiam muito e ela não caía o nível de voz no final de duas horas. Quando você ia retomar no outro dia a narração, que você ouve o final do que você fez, estava exatamente no mesmo ritmo. uma coisa assim. Então, essa parte de técnica mesmo, de narração, é importante. É um treino a ser feita. É uma coisa que é importante. E assim, desenvolver a parte de interpretação, de você pensar em contar uma história. Principalmente entrar no livro, entrar no texto, que é uma coisa que a gente fala muito. Entrar no texto, você perceber sobre o que você está falando e tentar falar o máximo com propriedade sobre aquilo que você está falando. Exatamente. Não ser impessoal. Assumir o que você está fazendo. Exatamente. Mesmo que às vezes é um assunto que você pode não dominar. Tem muitos assuntos que você não domina. Mas você ler e entender o que você está passando. Independente se você é uma coisa muito técnica, se você não vai entender mas entender a mensagem que você está passando e passar isso com convicção. Com convicção. Talvez quem gostaria de entrar nesse mercado seria interessante que fizesse uma avaliação com uma fonoaudióloga para sentir quais as possibilidades. Uma fonoaudióloga especialista em voz profissional para ver quais são as suas possibilidades de rendimento, quais os problemas possíveis que você possa ter se tiver um esforço maior. mais nesse caso mais do que a qualidade artística tem que ter também uma qualidade da sua máquina de falar. E isso no caso como é um trabalho extenso tem que ter essa qualidade. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que não tem muita qualidade disso aí que sou eu. que assim eu tenho muito mais envolvido a parte artística do que a parte técnica. Então eu sempre fui da escola de publicidade. Você resolve tudo em 30 segundos. Então eu acabei a princípio eu pensei que eu falei não vou narrar audiolivros mas eu fiz um teste de um livro que era uma coisa que era muito cheia de interpretação muito cheia de personagens e eu achei interessante gravei um teste na verdade para passar para alguns outros narradores como exemplo do que eu queria acabei mandando para a editora e estou fazendo. Estou sofrendo com a parte técnica. Gosto do resultado que eu estou tendo mas estou sofrendo com e a voz já é um pouco rouca as sessões eu não consigo fazer as sessões de duas horas no final eu estou está morrendo estou morrendo agora estou meio gripado então está difícil eu até parei parei uma semana para recuperar porque tem algumas vozes femininas que faço um pouco mais agudo então não chega a minha dicção eu falei poxa vida olha preciso voltar na minha fona para fazer os exercícios novamente algumas coisas você acaba sofrendo e sobrecarrega o editor também mas como eu sou dono do estúdio você consegue de uma certa maneira ou o editor não é reclamador não é reclamador do narrador mas eu estou vivendo vivenciando alguns problemas que são problemas de técnica realmente de narração que eu nunca fui muito atrás disso porque eu sempre fiz textos comerciais coisas curtas e tudo mais nunca fiz um trabalho extenso assim e estou sofrendo bom essa foi a primeira parte de um podcast sobre esse assunto que está tão em moda e com bastante trabalho atualmente que é o audiolivro mas a gente vai voltar mais vezes vai falar outros detalhes em outras oportunidades e como sempre eu faço no final dos meus podcasts voz à obra viver 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 de locução o podcast do voz à obra pra quem vive ou quer viver de locução apresentação Nicola Lauleta participação especial Fernando Lauleta locução do título Paola Skaff vozes das vinhetas Alex Florencio Cristina Godói Carneiro Fausto Barral Rosana Trentin Vinheta Musical e Baixo de Boca do saudoso Marcão Possato até o próximo episódio e voz à obra